Cansada de receitas complicadas, basta colocar tudo na assadeira e o jantar estará pronto. Comece cortando 1 kg de lombo. Corte ao meio, depois em pedaços menores. Em seguida, passe para uma tigela grande. Acrescente 1 cebola média cortada em tiras, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de mostarda em pó, 1 pitada de pimenta do reino, 1 colher de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de azeite, misture para agregar o tempero e reserve por 20 minutos. Enquanto isso, em uma tigela pequena, acrescente 1 colher de ervas finas, 1 colher de chá de páprica doce, 1 pitada de pimenta do reino, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de azeite e misture até homogenizar. Esse é o ponto ideal. Agora, em uma assadeira grande, acrescente meio pimentão vermelho, meio pimentão verde e meio pimentão amarelo cortado em quadradinhos. Acrescente também 1 alho poró cortado em pedaços menores, 150 gramas de champignons cortados em tiras, a carne que preparamos, 700 gramas de batatas cortadas em pedaços menores, o molho que preparamos, misture tudo muito bem. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Cubra com papel alumínio, leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 30 minutos. Enquanto isso, em uma tigela média, acrescente 200 gramas de queijo mussarela ralado, 2 colheres de sopa de maionese, 1 potinho de 200 gramas de requeijão cremoso, 1 ovo inteiro e misture até homogenizar. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Por fim, acrescente esse molho que preparamos na assadeira. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Leve novamente para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 15 minutos. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!